Hoje o tour terrível! Sei que sou gostoso, pode superir meu bem, eu sou alguém que sou amiga, mas quero você também. Tenho pra todo mundo, não precisa me ocupar, a casa eu tô sozinho e hoje não vai pensar. Tá com o céu, tá com a balada de polícia, hoje eu tô terrível, tá com o céu, tá com a balada de polícia, hoje eu tô terrível. Tá com o céu, tá com a balada de polícia, hoje eu tô terrível, tá com o céu, 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 tá com o céu. Tá com o céu, tá com a balada de polícia, hoje eu tô terrível, tá com o céu, 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 tá com o céu. Hoje eu tô terrível, tá com o céu, tá com o céu, tá com o céu, tá com o céu, tá com o céu. Hoje eu tô terrível, tá com o céu, tá com o céu, tá com o céu, tá com o céu.